E você que está querendo comprar o seu microcomputador com custo-benefício que vá de encontro, as suas necessidades, o seu interesse, porque não adianta nada você que vai utilizar um computador em casa comprar um muito sofisticado, como não adianta você que quer um muito sofisticado comprar aquele que é para usar em casa, não é verdade, Sérgio? Com certeza. E nesse aspecto, a JRC também tem o pessoal e os vendedores com pronto atendimento para que você leve o microcomputador que realmente você precisa e você sabe a configuração que a pessoa quiser. Exatamente. Se você é advogado, você tem uma configuração, se você é designer, você vai precisar de outra. Quer dizer, cada profissão vai precisar de uma específica configuração. Então, por exemplo, para quem procura um microcomputador para usar em casa, vai, vamos supor assim, né? Ó, um simples, M2-300, esse daí, ele já vem com um sítio multimídia completo. O fax moda com voz e prontinho para a internet. Pronto para a internet. Esse daí, se você quiser, é pronta entrega para esse final de semana, pessoal. Quanto? Esse aí, 1, 2, 9, 9, 1, 299. Esse preço à vista? À vista. Dá para fazer em duas vezes? Ah, pode vir. Faz em duas vezes que a gente vai trazer negócio. Mas sem juros, sem atréscimo. Tá bom, então ele está fazendo a vista. Agora, se você quiser um Pentium 2-300, 3333, ou Pentium 3-450, eles vão fazer a configuração do jeitinho que você quiser. Eles têm também o processador Intel, trabalham com o processador Intel. Exato. O monitor Philips. Nós estamos com o Microsoft e com todos os parceiros, os melhores parceiros do mercado. E tem scanner, tem impressora, tem tudo o que você queira. É um custo-benefício, realmente justo, para você que procura um microcomputador. De segunda a sexta, das 8h às 8h. Sábado, das 8h às 6h. Domingo, das 9h até às 4h. E o endereço aqui é fácil. Fica na rua Bonifácio Cubas, 411, na freguesia do... Ó. Dura Norte, pessoal. Dura Norte. E tem também no Tatuapé. Qual que é o telefone do Tatuapé? Tatuapé é 1-9300-02. No Brooklyn, telefone 5184-0206. E aqui na freguesia do... Ó, qual que é o telefone? 3-9-5-5-12-9-9. JTR. System, vem fazer bons negócios.